E o Morama está se desenvolvendo culturamente também. Neste fim de semana, mesmo os moramenses puderam desfrutar de música, teatro e dança. Essas três artes em um só espetáculo. Esse é o musical Nos Tempos da Brilhantina, apresentado pelo Coral da Unipar. As saias eram rodadas, os cabelos presos em rabo de cavalo e as jaquetas de couro. Não, nós não voltamos ao passado. Esse é o espetáculo Nos Tempos da Brilhantina, realizado pelo Coral da Unipar. Em sua primeira apresentação, na sexta-feira, o grupo lotou o Teatro Neiva Pavã. Foram mais de oito meses de ensaio para preparar o repertório e a caracterização dos personagens. Entre produção, coreógrafos e músicos, são cerca de 40 pessoas envolvidas nos tempos da Brilhantina. O espetáculo, que mescla dança, teatro e música, fez muita gente voltar aos anos 50 e 60 com as músicas de Roberto Carlos e Wanderleia. A interpretação do grupo foi o que mais impressionou. E agora, o público com certeza vai pedir bis. Música Música Música